Segunda-feira, 18 de novembro de 2013, a gente tá falando dos nossos estúdios da Record News em Vitória e você sabe, aqui o Espírito Santo aparece. Então, vamos conferir agora os destaques do Esporte Record News dessa segunda-feira. Natação, os pais que apoiam e acompanham os filhos em competições interestaduais. Ontem foi o dia da meia-maratona internacional da Serra. Os brasileiros dominaram no masculino e feminino, deixando os quenianos pra trás. E os gols do final de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol. E mais uma vez conosco e por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo, o nosso editor de esportes e o seu destaque, Flávio Simões. Pelo Campeonato Metropolitano de Futsal, uma tacada de mestre do treinador do time do Rio Branco livra o time capa preta de uma derrota para o Corpo de Bombeiros. O placar terminou 3x3. Daqui a pouco você acompanha os melhores momentos dessa partida aqui no Esporte Record News. É isso aí, todo mundo ligadinho porque está entrando no ar agora o Esporte Record News. Muito boa tarde, gente. No ar o Esporte Record News dessa segunda-feira. Eu queria lembrar pra você aí de casa que a operadora NET mudou a sua programação e agora a Record News está no canal 78. Portanto, pra acessar a nossa programação no canal 78, nos canais abertos 57 e 47, ou também pela internet, acessando o portal sinoticias.com.br barra Record News ES. Toda a nossa programação, 24 horas no ar de qualquer lugar do mundo, ao vivo, tudo isso ao alcance de um clique. Ele é nosso parceiro. Curte procurar vídeos engraçados e curiosidades da internet pra trazer pra nós todos os dias. Já começa o programa de hoje, Jogando por Música, Marcelo Ribeiro. Beleza, Marcelo? A gente vai mostrar agora uma matéria bem bacana sobre os pais que rodam o Brasil pra acompanhar os filhos na natação. Dá só uma olhada. Eles vieram de várias partes do Brasil. Nós viemos de Ribeirão Preto, São Paulo. De Américo Brasileiro. Para acompanhar seus filhos no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação em Vitória. Esse é um momento importante para esses jovens atletas. Um campeonato brasileiro reúne os melhores nadadores do país. E claro que o nervosismo pode aparecer. E nada melhor que pessoas bem próximas para acalmar. E não são só os pais que vêm torcer. Vem todo mundo, mas vale a pena. Não tem problema. A gente arruma a mala e vem. Naturalmente, para nós, é uma alegria muito grande estar aqui com ele. Nós sempre acompanhamos. A família inteira acompanha. O vô, a avó, o irmão. As irmãs, quando pode, também estão com ele. Para a gente, é uma alegria grande estar aqui. Se ele conseguir o resultado, conseguir a medalha, para incentivar que ele continue, é o que a gente espera. O que você faria para realizar o sonho do seu filho? Muitos desses pais vieram de muito longe só para acompanhar e torcer pelos seus filhos. Seja qual for o resultado, bom ou ruim. Como a Oudinéia, que enfrentou junto com a filha mais de 20 horas de viagem. Elas vieram de Sapezal, cidade no interior do Mato Grosso, que fica a 480 quilômetros da capital, Cuiabá. Mas todo esforço valeu a pena. Vir para o brasileiro já foi uma vitória. A gente vê o brilho no olhar deles, é muito gratificante. Sem contar que é uma experiência única. Sair de um município pequeno, igual nós saímos, que é Sapezal, Mato Grosso, para vir numa cidade dessa, num estado diferente. É integração, novas culturas, novas experiências. É muito bom, vale a pena. E um pai olímpico esteve presente no campeonato. Gustavo Borges, que já representou muito bem o Brasil em Olimpíadas, conquistando quatro medalhas, veio acompanhar o filho Luiz Gustavo, que nada pelo Pinheiros de São Paulo. Todo garoto que começa a iniciação esportiva tem que ter um apoio dos pais. E aqui tem vários pais que apoiam. Uns foram nadadores, outros não. No meu caso, eu tive a participação como atleta olímpico e dou apoio para ele como pai. Pai e mãe, nesse momento, é quem dá o suporte, quem ajuda, quem apoia. E são muito jovens ainda, estão em formação e precisam de todo o apoio possível. E a gente está aqui para isso. Aproveitando as palavras do nosso campeão olímpico, Gustavo Borges, pai e mãe que dão o apoio para essas crianças, adolescentes de 13, 14 anos, Flávio Simões, a poder serem o futuro do Brasil na natação dos campeões. Boa tarde, parceiro. Boa tarde. Boa tarde, Pierre. Bom início de semana a todos. É daí que se começa, né? E aquela máxima de que a família é a base de tudo, se encaixa perfeitamente também no esporte. Qual a criança que não quer competir, mesmo que não ganhe, mas que vá lá na piscina e que depois tenha o apoio, o abraço do pai, da mãe, do irmão, da família ali presente. Agora, precisa saber dosar muito, porque alguns pais cobram excessivamente do filho e aí acaba prejudicando. Então, tem que ter o ponto e o contraponto. Presença da família, fundamental. Mas lembrando que o menino está ali para competir, para se formar como atleta e como cidadão, que é o mais importante. O mais importante. Mas, senhor Ribeiro, na música é assim também? Não, peraí. Posso colocar um adjetivo para os pais dos nadadores? Pai da dor e mãe da dor. Ah, beleza. É verdade, né, cara? Pai da dor e mãe. Uma nomenclatura. Exato, um novo... Vamos lançar, como tem, Paitrocínio, né? Exato. Aproveitando o que você está falando, fez a Praça Nossa, aquela... Aquele momento, Carlos Alberto de Nobre. Exato. Mostra para a gente seus vídeos de internet, meu parceiro. Vou mostrar para vocês aqui agora a mistura de tudo que foi. A gente, de vez em quando, sempre se refleta. Mostra. É tanta... É tanta costaria que a senhora faz. Olha aqui, faz ver, Marcelo. A esquina ali que o cara fez. Olha lá, olha lá. Está tudo... É, está tudo mal. Coitado. Largou? Largou. Largou. Na verdade, ele largou porque machucou mesmo. Pegou. Olha o outro. É, é. Seguindo o exemplo. Legal, hein? Legal, garoto. Legal, hein? Legal, essa foi legal. 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 Legal, mas eu não faria, não. Não se arrisca, não. Nossa senhora, cara. Essa foi inédita. Olha lá o outro, olha lá. Corre, corre que está viva. Corre que está viva. Corre, pega agora. Não, não pega. Nunca mais ele pega essa moto. Então, essas coisas que fazem a gente ficar na internet morrendo de rir. É verdade. Essa é muito boa. Olha lá. A moto continua rodando. E a gente ri por tabela. E o outro vem lá para ajudar também. Não, vê o outro lá. Não, vai um querendo pegar a moto e o outro também. Vai, como diz o amigo meu. Beleza, Marcelo. Show de bola nos vídeos. Gente, vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já com muito mais esporte no Esporte Record News. Dessa segunda-feira, você não sai daí. É rapidinho.